Meninas, a gente tá aqui na Camarinha Store pra ver todas as novidades que chegou em blusinhas de 10 reais direto fabricante. Tem muita coisa em lese, ó lá, lese por 10. O preço desse arrasador você vai amar com certeza. Se você gosta desse tipo de vídeo e ama os meus vídeos aqui no YouTube, já coloca o seu like e deixa pra mim nos comentários da onde você tá me assistindo, como que tá essa cidade, hoje é sexta-feira, por volta de 11h30 da manhã. E aqui em São Paulo tá muito calor. Se inscrever e aguardar os próximos vídeos de novidades, tá bom? Vamos conhecer essa loja maravilhosa. Se você já conhece, deixa pra mim também nos comentários que eu amo saber. Então deixa seu like que me ajuda muito a gravar novamente por aqui. Encontro aqui direto da fábrica da Camarinha Store, aqui no Shopping Porto 1113. Tem também as blusinhas em leve, que tá em alta, só que de visco lycra, que ele é mais confortável, estica bem por 10 reais. Não é legal? Você pode comprar uma peça ou comprar várias peças. Pra pedir no WhatsApp aí da sua cidade, onde você tá e quiser todo o conforto pra receber nos ônibus, é 30 peças. Aceita pagamento via link pelo PagSeguro ou até mesmo o atendimento via transferência bancária. Pode ficar tranquila com a Camarinha Store. É uma loja que eu super indico pra vocês. Tem muitos itens. Tanto as blusinhas, quanto também os croppets, bóris também você encontra. 15 reais esses bóris, porque tem bojo. O tecido é bem parecido com o de biquíni. E olha que linda. São novidades que chegou por aqui já da primavera-verão. Olha quanta coisa linda também você encontra por aqui. Super linda. Por 10 reais. Várias cores em lésio. Esse lésio aqui, furadinho, que tá em alta. Isso vai ser super tendência por aqui também, na Camarinha Store. Se você gosta de assistir meus vídeos e quer saber muito de tendência, é só você se inscrever e receber as notificações, porque chega as novidades do que tá usando no braço e também o que você fazer aqui em São Paulo e em outros lugares também bem legais. Olha que linda essa blusinha aqui, maravilhosa. Ela é linda por 10 reais também. Olha que fofinha. Tem várias cores. A loja é gigante. Tem outros itens. Olha essas blusinhas que maravilhosas também. 10 reais em tie-dye. Esse tecido caneladinho também. Tem cores diferentes. Olha essa que linda por 10 reais também. Tem muita variedade. Olha, essa daqui do verão por 10 reais. Olha que fofinha. 10 reais. Olha que graça. 10 reais. Muita coisa linda também. E o legal é que ela tem a foto aqui, ó, que mostra que veste até um tamanho PMG, até um plus size. Tá vendo? Esses modelinhos de amarrar. Todo mundo vem perguntando como que faz pra fazer os nozinhos. A maioria das blusinhas vem já com um corte pra você fazer os nozinhos. Então, é bem prático. Os bolinhos de bolinhas de poá, 15 reais. Várias cores. Tem no azul, tem bolinha grande, pequena. Tem na cor vermelha, no nude. Tem muita variedade também. A loja fica aqui no Shopping Porto, mas também tem outras unidades espalhadas pelo Brás. que você pode acessar aqui na descrição, que eu vou deixar todos os contatos das lojas pra você, tá bom? A loja é incrível. Só novidade. Você vai amar bastante. Cheia de novidade. Tem também as de 15 reais, que é pra usar com as calças legs, pra não ficar parecendo bumbum. Mas tem muita novidade. Toda semana chega novidade por aqui. Faça seu pedido. Se você já gostou, é uma boa oportunidade pra comprar direto do fabricante. Olha só esse bóric maravilhoso, que é lindo, que tá ali na modelo. Olha que graça que ficou na modelo. Esse bóric aqui, tá? Eu acredito que é um bóric que dá pra usar como um pequeno, porque não tem fecho, né? E tem também o bojo, corquinhos e reais. Só novidade por aqui. Se você curte esse estilo, quiser sempre ver novidades, é só você deixar seu like. Isso me anima bastante a trazer sempre o conteúdo, tá, amiga? Isso é muito importante. Falou que viu Carhuama, pode rolar desconto ou brindes. Então sempre fala que viu Carhuama, porque você tem benefícios, tá bom? Um beijo pra você. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Mais vídeos especiais a gente pode fazer aqui. E a gente pode trazer toda semana as novidades da Camarim Store, tá bom? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa pra mim o seu like. Compartilha com as suas amigas, que isso é muito importante. A Rábila ali sentadinha me esperando pra gente fazer os nossos vídeos especiais por aqui. Porque hoje é sexta-feira e a gente vai passear por aqui. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima, gente. Tchau!